Aí vai ter... Sei lá, vai ter Red Dead, eu concordo. Cara, eu não lembro nem como joga, faz tanto tempo. Eu não fiz nem uma runzinha aqui pra experimentar. Bom, touch scav, beleza? A gente não precisa se preocupar com outros scavs. Ai, era duas vezes o que aparece saída, né? Beyond Field, Tank, Crossroads, beleza. Vamos dar um rolê? Acula ali é scav, então tá tranquilo. Cara, que engraçado, eu não lembro de nada. Não é, tá, até a lanterna, Alt T, confere a munição. Beleza, é... Se eu... Ok, se eu seguro o seu, posso controlar aqui. Que velocidade? Cara, eu não lembro, x deito, ok. Como é que fala com a galera? Eu lembro que tinha um botão pra falar, era... Não era F2. Caraca, esqueci tudo, véi. Não, era Zibar, mas eu queria tanto aprender a fazer isso aqui antes. Fazer Thumb, que isso aqui é mó legal. Ah, bicho, esqueci tudo no jogo, véi. Que engraçado, mano. Pega a arma. Calma, preciso muito lembrar como é que fala. Vamos aos números. Ai, meu Deus. Podia fazer uma série de Assassin's Creed com a Cassandra. Marcos, mas é a mesma coisa, véi. Eu não considerava o jogo duas vezes não, irmão. É exatamente a mesma coisa. Só por isso que eu não fiz. Só muda a dublagem, a personagem e tal. Que obviamente já dá outra cara também. Mano, eu não lembro como é que dá comandos. Que agonia, véi. Ah, alt-F4. Valeu, Luiz. Seus brincalhões. Seus brincalhões. Mano, eu não lembro como é que dá os comandos. Olha, não é F, não é G. G é granada. F, ele abre, ele interage, né? Vamos ver se eu ainda lembro como atira, pelo menos. Isso é o mais importante no momento. Não é X. Ah, não lembro. E aí, Juan? T. Não, tem a lanterna. Tá, o F1 tem a vozinha. O F1 é o comando de voz básico. Não, aqui é a tab de comando. Tab, não. Caps lock, não. Não lembro. É o R. Não é não. Aí, recarrega. Tem que tocar. Também não é o K. Estão uns brincalhão. U. Não, não é U. I, O, P, O. Aparece o tempo. Ah, não lembro. Cara, lascou, velho. Lembro o Fear Vision. Eu lembro uma porrada de coisa, mas... Falar eu não lembro mesmo, velho. Para de me trollar, chat. Me ajuda. Olha aí o Skab. A saída está onde mesmo? Beyond Fuel Tank e Crossroads. Bom, a gente está procurando player, não Skabs, né? Mas aproveitando. Vamos dar um rolê ali nos prédinhos. Que é tranquilo de lutear lá. V. Não é V. V pega a faca. Não é Q. Que ele dá limpa a esquerda e limpa a direita com E. L não. L ele mostra a arma. F eu não lembro. Não, F não faz nada. Barulho, eu não mato. Será que é Skab, mano? Alt-Tab também não é Alt-Tab. Para! Mano, vocês não conseguem me ajudar, velho. Vocês querem só me zoar. Ô, querido. Que susto, hein? Ah, drasca, macaca. Paranáquiza, macaluca. Eu queria te dar um comando para você me seguir. Mas eu não consigo falar com você. Então, foda-se. Vamos por aqui, por enquanto. Tem uma chave que eu preciso achar por aqui, velho. Não vou achar. Vamos abrir as gavetas. O bom filho é a casa torna, né, moleque? Nunca abandonei. Ah, eu desisto de vocês, velho. Que custa alguém me falar como é que dá os colantes de voz no jogo, velho. Nossa, que vontade de matar vocês. E aí, Luiz? Beleza, meu querido? Um salve aí. Luiz que é apoiador aqui do canal, esse lindo. L? Vou tentar o L. Não, o L exibe a arma de novo. Duas vezes o Y. Ah! Carlos Wagner, você é top, mané! Aqui, ó, pro Carlos. Aqui pro Carlos. Ah, isso aqui é pra todo mundo que mentiu pra mim. Bom, vambora. A gente tava entendendo que a gente tá de Scav, que ninguém me mata, só player, né? Então a gente consegue lootear aqui de boa. Eu precisava fazer uma runzinha de Scav até pra lembrar como é que joga o jogo, né, mano? Nossa, aleluia, velho. Era o Y, mano. Ô, na moral, vocês são um trauma, né? Tô há mó tempo sem jogar. Me ajuda aí, meu. Me ajuda aí. Vou fechar essa porta aqui. Esperar um... Algum corno pode aparecer ali. Mano, tem um cadáver por aqui. A gente precisa pegar aquele cadáver. Ah, tem uma caixa de armas. Mano, a parte boa de andar de Scav é que a gente não corre risco praticamente nenhum, né, velho? Quer dizer, o risco é player, né? Era aqui o banheiro? Lembrava de ser por aqui o banheiro, que tem um cadáver. Gente, não lembra mais nada o jogo. Socorro. Parece que faz um ano que eu não jogo. Será que ela é no outro prédio? Talvez fosse no outro prédio. Espera aí. Ah, é o outro prédio, né? Ai, ai. Parece que é, velho. Que susto, irmão. Que susto, irmão. Espada. Espada. Então, se esse é o prédio de três andares, esse aqui tem uma caixa de arma que é boa. Eu posso conseguir uma arma legal. Vamos nela, então. Porque eu não tenho chave, tá? Eu tô de escreve, então eu tô sem a chave pra abrir as portinhas do lugar. Então, vamos pegar as paradas expostas do mapa. Eu só falo porque a galera ruxa naquela salinha ali, ó. Mas ela tá fechada, então eu não vou nem encanar. É aquela caixa ali que a gente quer, ó. Começou a escreve, eu não tenho como me preocupar com nada. Quer dizer, eu não tenho como me preocupar com o desespero, né? Com o player eu até tenho. Depois eu vendo isso aí, dá pra ganhar um dinheirinho. Vou ganhar no outro prédio. Ô Jefferson, sério, depois eu quero entrar sim, mano. Pra gente ficar pró no bagulho. Ele deve ser arrumado algumas... Ai! Eu não queria ter feito isso. Por aqui tem um quartinho que abre também que eu leio. Ó, eu tô agindo na memória, eu não tô com o mapa aberto, tô com o chat aberto. Não é isso. Por aqui tem um quartinho que tem armas, véi. Mas eu acho que é lá no outro prédio, será? Não, eu acho que é lá no outro prédio. Eu lembrava disso aqui, mas tudo bem. Ai, mano, esses quebens aí estão me assustando toda hora, véi. Esse aqui tá trancado, beleza. Mas aqui é o banheiro, não é? Ah, aqui ó, é essa caixa de arma que eu queria. Esse prédio mesmo. Esse prédio quebrando pra quando a gente não tem chaves. Acho que o banheiro é de lado... Não, é daqui mesmo. Cara, eu odeio eu não lembrar as paradas. Já vim tanto nesse mapa que eu sei ele de core. Mas como faz muito tempo que eu não jogo, eu esqueci tudo. Não lembro que era aqui o banheiro. Eu lembro que eu desci a escada. Não, mano, não era nesse... Será que não era nesse prédio? Eu acho que era no outro prédio aqui lá. Vocês lembram do banheiro? O banheiro tinha o corpo do cara lá? Aquele corpo é importante. Ele pode ter uma chave que eu posso vir aqui a usar. Com o meu PMC. Mas tudo bem. Não é esse banheiro que eu tô procurando. É o outro banheiro. Eu tô ligado. É só difícil, né? Você atirar sem ver usando o Alt-W. Assim, ó. Tá, tá, tá. É da hora isso aí. Opa, o pau tá comendo. Como não é comigo, Danse. Era o meu desse prédio ou do outro? Furadeira é interessante, hein? Eurus? Caraca. Nada aqui. E aí, Renanzinho. Beleza, meu parceiro? Como é que você tá? Já deu wipe? Ainda não, mano. A gente tá jogando de skev. Porque eu quero lembrar como joga. Antes de encarar aqui, tá ligado? Eu não lembro muita coisa. Não abriu o mapa. Tô sem missão e tal. Tô só dando uma aquecida nos dedos. Porque eu lembro muito pouco do joguinho, entendeu? O que que mudou, mano? Colocar arma nova. Tem um monte de coisa nova no jogo. Eu vi um cara passando aqui embaixo, velho. Servidor brasileiro que nunca rolou, né? Mas acho que é porque vendeu pouco o jogo aqui. Por isso que eles acabaram não abrindo o servidor ainda. E o medo de alguém aparecer aqui. Eu vou dar um pulo, velho. Se eu tiver que trocar tiro aqui. Vou até baixar um pouco o som. Eu prefiro não escutar do que infartar. E aí, Lucas. Eu também tava com saudade de trocar o vinho, mano. Um pouquinho de tensão pra nossa tarde, não é mesmo? Circuito, bandagem e o leite. Vou beber esse leite. Ah, até o momento tá tranquilo, mano. Nada demais mesmo. A gente tá de escape, então esse é bom. A gente tá pra dar uma respirada. Depois eu vou precisar fazer o meu boneco lá. Escutei barulhos estranhos. Já puxei a arma, né, irmão? É, Renanzinho. Dá pra relaxar, né? Com o Tarkovizito, pelo menos. Ah, essas caixas que são boas. Essas caixas a gente tem que procurar. Tem arma aqui. Tem uma arma grande aqui, ó. Ok, um pente de AK. Já é melhor que a minha sub-stolinha, né? Tá quase cheio. Faltou um tiro. A gente não consegue modificar a arma aqui, né? Não. Dá pra deixar ela full auto, mas como eu não tenho munição pra isso, eu vou manter ela no single fire. Single fire. Pra gente dosar melhor o uso de munição, né? Agora eu sei fazer isso. Ah! Tá suave, meus queridos. Junior Young, Gabriel Beck, Zé Anjos. Obrigado por compartilhar. O Ragner Costa também. Valeu, meus queridos. Obrigado pela força. Salve aí pra Novo Gama. Valeu, Clay. Ô, Matheus. Eu li o seu do Cadê o GTRP. É que eu já respondi 45 mil vezes. Tá em desenvolvimento, meus queridos. É mais trabalhoso do que a gente já teve que trabalhar. E a gente não quer voltar no 5M. Então vai demorar um pouquinho aí pra rolar, mas... Quando rolar vai ser top. Mas tá rolando, tá rolando. No ritmo dele, mas tá rolando. Obrigado, Jefferson. Isso é nóis, mano. Tamo junto, velho. É uma delícia trazer conteúdo novo. Ih, eu tô empolgado pra amanhã, moleque. Amanhã tem fallout, o que vai ajudar o dia de amanhã a passar rápido. Porque depois de amanhã tem o quê? Eu acho que depois de amanhã? Ao que tudo indica, depois de amanhã estarei com o Red Dead já. Beleza. Temos um cadáver morto aqui. Já é a hora que a gente já começa a ficar preocupado. Vamos ver o que ele tem de... Ai, tem uma Mousin. Sempre bom. Deixa eu ver se eu acho munição pra Mousin só. E aí, como a Mousin dá... Ai, ai. A Mousin dá pra pensar um pouco pra tirar. Então eu vou andar com a AK. Eita, que o pau comeu aqui, hein, mano. Eita, que o pau comeu aqui. 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 Mas deu bom E aí, reaperzão Tô de... Tô de skev, irmão Tô de skev Que azar Não deu nada aqui, tirador, velho Deu muito azar Tem uma bolsa de medicamento, mas eu acho que não tem nenhuma aqui perto, velho Aí, mano, pior que a AK do maluco é muito topíssima, velho Eu vou usar essa aqui que tem milha por enquanto Nem lembro quanto... Bom, tá cheio o cartucho, tá tranquilo Salve, Thiagão Bem-vindo, meu querido Mais uma live Ai, que raiva Não lembro onde é que é o Crossroads Final do lado esquerdo Então, mas eu vou ter que ir lá pro outro lado Então é melhor eu ir pro tanque de gasolina mesmo O tanque está mais perto Bicho, aqui tem um monte de medicamento Naquele galpão, naquele galpão Mas eu não vou arriscar ir lá assim, não, velho Acho que eu prefiro arriscar e, tipo, tentar ir embora e ir direto andando, tá ligado? A série dos Skavs é... Ah, não Mas é atrás do tanque Atrás do tanque é no... Só pode ser lá mesmo É no posto que eu tava? Ah, é no posto, velho Ai, não é o posto de gasolina É o Beyond the Tank Ah, é verdade, velho Nossa, que vacilo Que vacilo, mano Ainda bem que alguém avisou, velho Nossa, valeu aí o Eric que avisou Toda a galera que avisou, mano O Guilherme Meu Deus, verdade, irmão Putz Nossa, eu tava do lado da saída, velho Vocês estão certos Meu amigo Isso que dá ficar um tempo sem jogar, velho A gente esquece tudo Eu pensei que era no tanque do posto de gasolina Mas não é não, velho Nossa, já era pra eu ter saído com esse tudo sensacional, irmão Que vacilo Mas você vê, né, mano A gente fez uma runzinha de skeve, meu parceiro Eu saí com uma pistolinha no bolso E, mano Estamos aí Caraca, full loot Pena que eu fudi a perna, velho Não já era pra ter sido muito mais fácil aqui Mas vamos lá É uma legal assim Com emoção O Felipe Martins acabou de virar um apoiador da live Muito obrigado, Felipe Tamo junto, mano Você é o apoiador de número 24, meu querido Muito obrigado pelo apoio Vocês são incríveis, velho Eu vou arrumar as coisinhas Inclusive, em breve teremos sorteio O Reaper que tá aí na live Pra quem não sabe O Reaper, ele é um dos embaixadores do Tarkov aqui no Brasil E eu tenho com sete chaves pra distribuir Mas depois eu vou falar pra vocês como é que a gente vai fazer isso aí São chaves temporárias São chaves pra uma semana de jogo só É sete no Reaper, eu não lembro Mas depois eu tenho chave pra você que quiser jogar o Tarkov aí Testar o jogo por uma semaninha e ver se você gosta Pega o COD, tira as miras Arruma o modo que o personagem anda e GG Você tem um escape com o Tarkov Caraca, mano Tá muito longe A pegada do Tarkov é o realismo, né, velho É aqui, ó, o tank Ele é um jogo de tiro realista, né, velho Então, tipo, ele é muito hardcore perto do COD, assim Ai, eu não vou conseguir pular esses barril, né Ai, carai Pelo amor de Deus, velho Não é possível que você não consiga passar por esse tanque, amigo É aqui a saída, ó Muito obrigado, pessoal, que me lembrou Eu quase fiz cagada, mano Uh Tá lá, garoto Saímos Tá, mulher